Gosto muito de beleza, eu gosto de me sentir linda e maravilhosa. E o Semaco é uma coisa que, olha, foi uma coisa muito boa, que já fui num show do Semaco, foi muito bom. Ah, eu amei as ideias. Ainda bom que alguém ainda lembra da gente, né, porque é uma coisa boa isso daí. Uma lição boa que eu sou capaz, que se eu vim aqui tirar foto na frente de uma câmera, eu sou capaz de tudo. Agora eu creio que eu tô capaz de tudo. Gente, só pessoa famosa pra aparecer numa câmera, eu nunca sonhei em tirar foto, assim, não. Isso é um sonho, tô feliz. Não consigo nem dar risada de tão feliz que eu tô, sabe? Tô meio a sério porque eu tô tão feliz. O dia de hoje foi maravilhoso. Nunca vamos esquecer. Tchau, tchau.